Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, a nossa aula é sobre mercantilismo. Mercantilismo? O que é isso? Você tem ideia do que é mercantilismo? Bem, vamos então contextualizar para entender essa palavra que não faz mais parte do nosso dia a dia. Estamos trabalhando o período chamado Idade Moderna, que vai do século XV ao século XVIII. Nesse período, ocorreram vários fatos importantes. O primeiro deles, que já vimos, a formação dos Estados Nacionais. O segundo, o Absolutismo. Os Estados Nacionais evoluem para os Estados Absolutistas. Nós vimos e fizemos essa comparação, falando que o Estado Nacional é a adolescência do Estado Absoluto. Esse Estado Absoluto pratica uma política econômica que denominamos de mercantilismo. Além do mercantilismo, vamos ver também nesse período histórico outros fatos importantes que marcaram a Europa nesse período histórico. Não abordaremos agora nenhum deles, mas entenderemos nessa aula a relação entre o Estado Nacional, o Absolutismo e o Mercantilismo. Podemos perceber que no sentido político, os Estados Nacionais, à medida que eles se fortalecem, o rei se torna absoluto e adota uma política econômica que denominamos de mercantilismo. Mercantilismo é sobre essa política que iremos falar hoje. Muito bem, eu iniciei fazendo a pergunta, mas o que será mercantilismo? Já que não é um termo que usamos hoje cotidianamente. Mercantilismo é um conceito histórico. E o que ele significa? Primeiro, prestem atenção. O mercantilismo nunca se constituiu como uma teoria. Vocês não irão ouvir falar em nenhum teórico mercantilista. Ao contrário dos filósofos ou teóricos absolutistas, no mercantilismo não há teórico simplesmente porque ninguém que viveu essa prática econômica sabia que ela era denominada mercantilismo. Simplesmente, acompanhe comigo a tela. O termo foi criado pelo economista Adam Smith em 1776, século XVIII, quando o mercantilismo não existia mais. A partir da palavra latina, mercario, que significa gerir um comércio de mercadorias ou produtos. De início, foi usado só por críticos, como o próprio Smith. Guardem o que eu vou dizer. Se os críticos, como colocado nesse slide, eles usam o termo justamente para se referir a essas práticas que existem entre os séculos XV e XVIII e mais precisamente XVI e XVIII, isso quer dizer que as ideias desses críticos elas se opõem à ideia dos mercantilistas. Prestem atenção no que eu vou dizer. O mercantilismo tem como principal pressuposto a intervenção do Estado na economia. Se eu tenho um Estado forte, absolutista, esse Estado é um Estado interventor. É o Estado que controla toda a economia. Os economistas do século XVIII, como Adam Smith, a quem é atribuído o termo mercantilismo, defendem a ideia de liberalismo econômico, a não intervenção do Estado na economia. Portanto, para que você entenda o conteúdo, quando formos estudar o século XVIII, você tem que entender muito bem os pressupostos teóricos que ancoram essa política econômica que apresentaremos agora, que é o mercantilismo. Vamos para o conceito? A gente vai ler junto. Acompanhem comigo. Mercantilismo é o nome dado a um conjunto de práticas econômicas, não é teoria, desenvolvido na Europa na Idade Moderna, entre os séculos XV e os finais do século XVIII. O mercantilismo originou um conjunto de medidas econômicas diversas, de acordo com os Estados. Como não é uma teoria econômica, cada Estado enfatizará uma das características que iremos analisar a seguir. Vamos lá? Muito bem. A primeira característica já foi mencionada hoje, é a que você não pode esquecer de jeito algum, se você esquecer de tudo de mercantilismo, você não pode esquecer que o mercantilismo, ele é caracterizado pela intervenção do Estado na economia. É o nacionalismo econômico. Mercantilismo, como vimos, é um produto do Estado absoluto. Continuando. Analisaremos agora o protecionismo. Prestem atenção. Ocorri por meio de barreiras alfandegárias, que aumentavam as tarifas, que consequentemente aumentavam os preços dos produtos importados. E também por meio da proibição da exportação de matéria-prima, que favorecesse o crescimento manufatureiro de países concorrentes. Explicando o que acabamos de ler. O protecionismo significa cobrar impostos internos baixos, para estimular a produção manufatureira interna, impostos externos, quando o produto vai entrar no meu país, altos. Dessa forma, os países que praticam o protecionismo, evitariam a concorrência com o produto estrangeiro. Você pode estar se questionando aí, que isso não leva também à competição, como normalmente é argumentado, inclusive atualmente, por alguns, especialmente aqueles que se intitulam defensores do liberalismo econômico. Porém, quero que vocês se afetam sobre um fato. Os países mais ricos do mundo são os mais protecionistas atualmente. Estados Unidos e Japão são os dois países com a política protecionista mais efetiva. Portanto, o protecionismo é uma forma de fortalecer atualmente a indústria nacional. Pensem sobre isso antes de desenvolver os seus argumentos. Vamos para a próxima característica? Com o protecionismo, nós temos um incentivo às manufaturas. O governo estimula o desenvolvimento das manufaturas no seu território. Com o produto manufaturado era mais caro do que matéria-prima ou gêneros agrícolas, a sua exportação era a certeza de bons lucros. Ou seja, através do protecionismo, eu tenho um estímulo à produção interna nos países que praticavam o mercantilismo. E até hoje, da forma como acabamos de explicar, tudo isso leva a um impasse desses países mercantilistas que adotam a política mercantilista. E a matéria-prima que seria utilizada na produção das manufaturas, aonde ela seria conseguida, já que todos os países estão querendo vender, como veremos agora, e não comprar. veja o próximo slide. Metalismo. O ouro e a prata eram metais que deixavam uma nação muito rica e poderosa. Portanto, os governantes faziam de tudo para acumular esses metais. Vejam bem, esses metais só podem ser acumulados com uma balança comercial favorável, porque se eu vendo muito o meu metal precioso, eu tenho metal precioso dentro do meu país, eu retenho os metais. Se ao contrário, eu comprar muito, o metal precioso sai do meu país. Além disso, era preciso buscar fontes desses metais. Eu não tenho aqui papel moeda, eu tenho fontes naturais, reservas naturais de riqueza. Portanto, era necessário buscar esses metais fora da Europa. Vamos analisar a balança comercial favorável. Balança comercial favorável, o esforço era para exportar mais do que importar, como acabamos de explicar. Dessa forma, entrariam mais moedas do que seria, deixando o país em boa situação financeira. Aqui temos a ideia na imagem da balança comercial, exportação maior do que importação. Portanto, superávit comercial. Eu tenho muito dinheiro entrando no meu país. Ao contrário, quando eu exporto, quando eu importo, perdão, eu tenho um déficit na balança comercial, quando as importações são maiores do que as exportações. isso se chama déficit comercial. Então, aprendemos dois conceitos, superávit comercial, quando eu tenho uma balança comercial favorável, ou seja, eu vendo mais do que compro, eu exporto mais do que importo. Ao contrário, eu tenho um déficit comercial, quando eu compro mais do que vendo, ou seja, quando eu importo mais do que exporto. por que a balança comercial é tão importante nesse contexto? Porque só assim eu consigo reter os metais preciosos identificados com a riqueza de um país. Muito bem, mas para que isso tudo ocorra, eu tenho que buscar mercados fora da Europa. Veja no próximo slide. Colonialismo. As colônias europeias deveriam fazer comércio apenas com suas metrópoles. Era uma garantia de vender caro e comprar barato, obtendo ainda produtos não encontrados na Europa. Portanto, as colônias assumem duas funções fundamentais. Uma, de mercado consumidor obrigatório para as metrópoles. Já que todos queriam vender e ninguém quer comprar, eu tenho que conseguir mercados compulsórios, obrigatórios para os meus produtos, que seriam representados pela colônia. Além disso, as colônias forneceriam as matérias primas necessárias para a produção das manufaturas na Europa. Ou seja, eu levo as manufaturas, transformo, desculpa, eu levo a matéria prima, transformo as matérias primas em manufatura e revendo esse produto para as colônias. Ou seja, é a lógica do sistema colonial. Vejam bem que toda a caracterização do mercantilismo ela visa única e exclusivamente favorecer os estados absolutos. Como veremos agora, cada estado absolutista adota um tipo de política mercantilista, já que uma característica dessas que acabamos de analisar vai ser estimulada de acordo com a característica de cada um desses pagans. Para finalizar, vamos analisar esses tipos de política mercantilista. A Espanha adota o chamado bulionismo. Para quem não sabe, bulionismo significa ouro ou metalismo, prata e ouro provenientes da América, já que a Espanha tinha importantes colônias aqui na América. A França adota o cobertismo, a expressão cobertismo vem do ministro de Luiz XIV que efetivou essa política mercantilista que visava estimular especialmente as manufaturas de luxo. A Inglaterra tem uma política chamada comercialismo que é o fortalecimento do comércio das manufaturas e a pirataria. Portugal também praticará o metalismo comércio com as índias agricultura e metal Brasil Alemanha que não tem estado nacional mas possui política mercantilista em cada região da Alemanha que ainda não é Alemanha porque Alemanha só se constitui em 1871 baseada no chamado cameralismo que vem de kamer que significa tribo bem na Holanda eu tenho também comércio e manufaturas muito bem pessoal essa é a política mercantilista que vai ser amplamente praticada conjuntamente com a expansão marítima que será o tema da nossa próxima aula um beijo para vocês espero que tenham gostado espero que tenham entendido tchau tchau